A médica Li Meng Yan, virologista chinesa, afirmou que o novo coronavírus foi produzido em um laboratório em Wuhan, controlado pelo governo da China. Segundo ela, o governo chinês sabia antecipadamente do potencial de propagação do vírus. Em nota, o governo da China nega as informações. As declarações foram dadas em 11 de setembro, sexta-feira passada, durante uma entrevista ao programa britânico Luz Woman. Li Meng afirmou que há comprovação da origem do vírus no genoma do micro-organismo. Li Meng diz que vai publicar um artigo com as evidências científicas que comprovam essas alegações. Ela explicou, a sequência do genoma é como a impressão digital humana. Com base nisso, pode reconhecer e identificar essa coisa. Assim, utilizei as provas existentes na sequência do genoma de SARS-CoV-2 para dizer às pessoas por que é que isso veio da China, porque é que eles são os únicos que o fizeram. Segundo ela, esse vírus não é da natureza, mas sim de um experimento do Instituto Militar da China que descobriu que a modificação laboratorial de dois organismos, batizados de CC45 e ZXC41, originava um novo vírus. E aí, Fiuza, revelação importante dessa médica chinesa que afirma, então, que o vírus foi criado em um laboratório controlado pelo governo chinês em Wuhan, Fiuza. É um depoimento muito forte, né? Nós temos vários depoimentos, alguns contraditórios em relação à origem do vírus. Inicialmente, os predomináveis depoimentos sobre o surgimento em mercados de animais selvagens. Isso depois caiu. A tese predominante passou a ser de que vinha de laboratório, mas que não tinha sido um ato criminoso, que eram experimentos e que escapou. O vírus tem uma série de teses sobre se esta mutação seria compatível com as mutações naturais. Aí, alguns já tinham dito que ela era artificial. E agora vem esse depoimento. A gente não tem que tomar nada disso como conclusivo, mas é um depoimento importante que tem que entrar na investigação. Isso precisa ser investigado, até porque a Organização Mundial da Saúde, que, tragicamente, se tornou um anexo político da China, que é uma ditadura, ela tem falado toda semana em alertas sobre novas pandemias. Isso é altamente misterioso. Quer dizer, uma organização supostamente científica fazendo prognósticos, assim como se estivesse num jogo de cassino, numa aposta lotérica sobre prognósticos sombrios. Então, o que a gente deve perceber para calçar essa investigação é que, de fato, e eu não estou aqui tentando sustentar a tese desta médica, eu só estou observando o contexto para ajudar na investigação que tem que ser feita. Economicamente, o país que se beneficiou com a pandemia em relação ao resto do mundo foi a China. É o único PIB que cresce em 2020. De forma expressiva, eu acho que a Índia está mais ou menos ali neutro, e o resto, todo mundo, recessão. Isso é um dado, para os investigadores avaliarem. Outro dado, a China, que é uma ditadura, foi ali, junto com a OMS, a artífice, a proponente dessa coisa chamada lockdown, que é uma medida extrema, sem precedentes, que estamos vendo aí no decurso de seis meses de pandemia. Sem critérios e sem verificação científica possível dessa eficácia, uma medida destrambelhada é muito grave, que também vem de lá, que também vem da China. Então, a partir daí, você vê um país, como já dissemos, o Zé acabou de ressalvar isso aqui de forma importante. Um parceiro comercial brasileiro, eles também dependem muito de produtos brasileiros, do minério brasileiro. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção, não vamos esquecer da China, dos chineses, dos bons empresários chineses, etc. Mas, de fato, se a tese dessa médica estiver correta, e o vírus tiver sido criado pelo Estado Nacional Chinês, ou por uma iniciativa de alguém mais realista que o rei, querendo ajudar a China, tudo é possível. O fato é que, em termos da declarada, da assumida presunção chinesa de se tornar a potência hegemônica mundial, a epidemia de coronavírus beneficiou a ditadura chinesa.